Bem pessoal, direto ao ponto Depois de um ano e três meses Mais ou menos aí Eu resolvi fazer um outro vídeo Sobre esse camarada aqui O Polêmico T3 Um controle custo-benefício Que funciona nativamente no COD Mobile Funciona no aplicativo Shot & Plus Dá pra você jogar no Game Pass Dá pra você jogar os jogos nativos De controle que dão suporte ao controle Mas tem uma galera aí fazendo Confusão nas conexões Diz que não consegue conectar E resolvi fazer um vídeo aí Pra dar uma moral aí Pra essa galera Por falar em dar moral Se você clicou em abrir E tá vendo esse conteúdo aí Considera se inscrever no canal Marcar o sininho de notificação Tá joia do lado de cá O Júnior é esse canal Júnior Panda Nós esperamos te ajudar por aqui É lógico, a gente não sabe de tudo E nem sempre a gente consegue Mas seguimos nos expressando Belezinha? Vou mostrar pra vocês aqui Um modelo que eu tenho aqui É lógico que o foco da câmera Não é o melhor do mundo Mas dá pra vocês verem T3 Porque eu tô fazendo questão De frisar e mostrar Qual que é o meu modelo Porque com essa estética aqui Existem vários modelos Desse controle Eu estou aqui pra falar Desse modelo T3 Que é o que eu tenho Os outros modelos C3 B3 D3 Entendeu? Que só Às vezes a pessoa tem um controle Parecido com esse aqui Mas não é esse modelo Então infelizmente Eu não consigo Te ajudar Tá? Então se você tem um T3 Se o seu modelo É este aqui T3 Talvez esse vídeo aí Consiga Te ajudar Sem mais enrolação Vamos lá Tem uma galera Com dificuldade De fazer conexão Nesse controle aqui Tá? Eu vou trocar aqui Pro modo espelhamento Pra ficar melhor Né? O entendimento de vocês Não vai mudar nada Na imagem Vai ter Aliás Vai mudar Só que Essa imagem Que vocês estão vendo aí Grande Agora vai ficar pequenininha No cantinho da tela Aqui embaixo Nesse cantinho Aqui mais ou menos Tá? Vamos lá Troquei pro espelhamento Tá aqui a imagem aí A mesma imagem Só que agora Vocês tem Um espelhamento Tá? Se ficou curioso Eu estou usando aqui O modo Desk Né? Dex Não é Desk Juninho É Dex Da Samsung Tá? Se quer saber a respeito Procura aí Que tem vídeos no canal A respeito Desse modo aí Tá? Direto ao ponto Vamos aqui Se eu Ligar o controle Aqui Preste atenção Aqui no símbolo Do Bluetooth Que é a hora Que eu clicar aqui Em ligar o controle Automaticamente Já apareceu aqui Ele conectado Mas vamos fazer Diferente Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou desligar o controle Desliguei o controle E vou cancelar aqui O pareamento Desemparear Tá? Pessoal Para esse controle Ser reconhecido Como wireless controle Vou pedir para procurar Vocês vão ver Que não tem nada aparecendo Você precisa fazer A conexão Clicando em B B Mais Home Não é o Home Primeiro Não é o botão De ligar primeiro É sempre A letra Primeiro Então vamos lá Vou pedir para parar Pedir para procurar Segurei o B Aqui Vou colocar aqui Embaixo Segurei o B Primeiro Liguei o controle Ele vai começar A piscar A luz número 4 Já apareceu Aqui na lista Pedi para parear Ele me perguntou Se eu realmente Desejo parear Eu disse que sim Pronto Tá pareado O controle Belezinha? Agora Vamos fechar aqui Vamos para o código mobile Para ver se ele vai funcionar Nativamente Como promete Tá? Então estamos abrindo aí O código mobile Tá? É... Se começar a enrolar aqui Porque o nosso código mobile Aí tem um milhão e uma Propagandas Até você chegar lá No momento do teste Eu pausarei o vídeo E a gente volta lá Não tem intenção De fazer isso Tá? Mas É... Sabido que a galera Não gosta de ver vídeos Longos Longos Tá? Então vamos lá Vamos torcer para ser rapidão Para não ficar aquela coisa Dar o ar Que... Perceba que ele já reconheceu Que tem um controle conectado Eu vou dizer aqui Que é o controle do Xbox Tá? Porque É... A disposição dos comandos Desse controle aqui São do Xbox Tá? Então Eu vou aqui No modo treino E aí eu vou colocar aqui Na bancada Porque a minha intenção aqui Não é acertar alvo Não é acertar Nada É só mostrar os comandos Para vocês Pulei Apertei o A Aqui Pulou Apertei o B Aqui Abaixou Apertei o Y Trocou de arma O X Vamos disparar aqui O gatilho O gatilho Atira Recarregar no X Recarrega O analógico Ó O analógico funciona Tá? Andar pra frente Vamos lá Vamos andar pra frente Então Todos os comandos Funcionam Tá? Então não existe Nenhum problema Com o controle Ele funciona aí De forma nativa Tirado essa dúvida Vamos voltar lá Pra tela principal Bom Vocês já viram aí Que o controle Tá funcionando perfeitinho Ah Junião Mas o meu Não tá conectando O celular Até acha o controle Porém não conecta Tá? Ele reconhece o controle Lá Conecta Mas o controle Não funciona Isso também pode acontecer Vou dar duas dicas Que podem te ajudar Aí Tá? Antes porém Você tem que fazer o seguinte Deixa eu trocar aqui Pro espelhamento Se você conseguiu conectar Mas o controle Não funciona Você vai entrar aqui No seu bluetooth Tá? E vai Desemparear o seu controle Tá? Vai desemparear Verifique se esse controle Também não tá conectado Em outros aparelhos Porque é muito comum Quando dá Problema em um aparelho A gente sai Testando em vários aparelhos E aí Isso pode É Influenciar também No mau funcionamento Tá? Feito isso O que você vai fazer? Você Com o controle Desligado Tá? Perceba que no seu controle Ó Vou clicar aqui Pra bancada Com o controle desligado Não Com o controle ligado Pessoal Liga o controle Ele vai tentar Procurar o sinal Aí Aí você vem aqui Ó Aqui atrás Tem um furinho Esse furinho Embora não tá escrito nada Lá no fundo dele É um botão de reset Tá? Então você vai precisar De um clipzinho Ou uma agulha Ou um alfinete Né? Vai colocar aí Dentro do furinho Aí E vai tentar achar O botão de reset Se você colocar retinho É fácil de achar Tá? Então No momento que você fizer isso Perceba O controle vai estar ligado Mas no momento que você fizer isso É que pra mim É difícil achar Aqui de ponta cabeça Mas quando você acertar Aqui ó O botão de reset O controle vai desligar Eu recomendo que Quando você fizer isso Você segura aqui ó Você segura o botão de reset Aí por uns 15 segundos Conta aí até 15 E solta Tá? E tenta fazer o pareamento Tá? No meu caso Aqui vai parear Porque eu não tô com esse problema Tá? E vê se resolve Ah Junião Não resolveu Aí o que que você vai fazer Vou trocar aqui Para sair do modo Dex Aqui Se você tem um celular da Samsung Você vem aqui ó Você vem aqui em Gerenciamento geral Clica aqui em restaurar No seu Vai tá aberto aqui Deixa eu voltar aqui Que não tá no espelhamento Esqueci de trocar aqui Por espelhamento Espelhamento Tá? Então vamos lá Vou mostrar o caminho aqui Pra vocês aqui ó Tá Tá aí no seu celular normal Aqui é um Samsung Todo celular tem esse recurso Mas são caminhos diferentes Eu vou mostrar aqui no Samsung Tá? Então você vem aqui no Samsung Configurações Assistência do aparelho Aliás Não é aqui assistência do aparelho não É gerenciamento geral Você vem aqui em gerenciamento geral Clica em restaurar No meu não tá me dando a opção de clicar Porque eu tô no espelhamento Ele restringe Mas num toque na tela Vai te dar Você vem aqui ó Restaurar redes Redefinir redes Aí ele vai redefinir Todas as suas redes bluetooth E wifi também Tá? Você vai perder todas as senhas Wifi Ele vai zerar Sua lista de bluetooth aí Tá? Vai ser como se você nunca Tivesse conectado aí Um aparelho via bluetooth E você tenta reconectar O controle Belezinha? Pessoal O vídeo foi esse aí Espero que eu tenha ajudado alguém De alguma forma Um forte abraço Pra todos aí Fiquem todos com Deus A gente se encontra com certeza Num próximo vídeo Se ficou Num vídeo até aqui Se chegou até aqui Considere se inscrever no canal Marcar o sininho de notificação Compartilha esse vídeo aí Pra dar uma moral pra gente E eu Fui! Tchau!